Hoje é um dos maiores tentores aqui debaixo do Parnaíba, Júnior e Farra. Júnior e Farra, como é que a galera pode guardar o Júnior da Farra? Como é que você faz o meu filho? É só você ligar e falar com o nosso patrão Welton que vai em qualquer lugar fora da mídia. Então você vai tocar um sucesso para a galera que está nos acompanhando pela página do Repórter Nota 10 nesse momento? É, vamos fazer ao vivo agora para a galera aí na live aí, viu? Obrigado pela galera que está assistindo a live aí do Repórter Nota 10. Forró da mídia ao vivo para a galera, viu? Obrigado. Vamos fazer agora. Forró da mídia, para vocês, seguidores da página do Repórter Nota 10. Um dos maiores cantores aqui do baixo, o Parnaíba, Júnior e Farra. Do forró da mídia, vai tocar os corações dos apaixonados nesse momento. Um dos maiores cantores aqui do baixo, o Parnaíba, Júnior e Farra, Júnior e Farra, Júnior e Farra, Júnior e Farra, Júnior e Farra. Eu só lhe falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo quer, mas quer todo mundo quer, mas quer todo mundo quer. E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo quer, mas quer todo mundo quer.